Depois de quase 16 anos de trabalho, a Casa de Isabelê está com suas atividades suspensas. A entidade, que oferece acolhimento, educação, apoio psicossocial, formação e inserção no mercado de trabalho a meninos e meninas em situação de risco, fechou as portas por falta de dinheiro. A Casa é mantida através de uma parceria da ASA com a Prefeitura de Terezina. Hoje nós estamos parando, por conta de que a gente não tem condição, por conta de um repasse que não foi feito referente ao mês de março, que é de convênio, que foi feito, que é renovado anualmente entre a Ação Social Arquidiocesana e a Prefeitura Municipal de Terezina. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social é responsável pelo repasse mensal de mais de R$ 89 mil para a Ação Social Arquidiocesana manter a Casa de Isabelê. A gerente da Secretaria confirma que houve atraso, mas que o dinheiro do mês de março já estaria na conta da ASA. Nosso atraso, o atraso da assíntica da Prefeitura, foi em decorrência de adequações orçamentárias, mas isso já foi solucionado. Apoio da Prefeitura, foi em decorrência de adequações orçamentárias, mas isso já foi solucionado. Apoio da Prefeitura, foi em decorrência de adequações orçamentárias, mas isso já foi solucionado. Apoio da Prefeitura, foi em decorrência de adequações orçamentárias, mas isso já foi solucionado. Apoio da Prefeitura, foi em decorrência de adequações orçamentárias, mas isso já foi solucionado.